Agora, meus amores, vamos para a nossa historinha, tá bom? Vamos lá? Nós iremos contar a historinha do quinto, sexto e sétimo dia da nossa, da criação, tá bom? Então, no quinto dia, Deus fez os peixes, isso, Deus fez os peixes e as aves, olha, versículo, versículo, criou Deus todas as aves, Gênesis 1, 21, depois que Deus criou o dia e a noite, a ave e as plantas, Ele fez o sol e as estrelas, Deus criou a água para que as plantas pudessem crescer, para matar a nossa sede, para tomarmos banho, para nadarmos e para os peixes, Deus criou os peixes, eles não vivem fora da gramaão, existem peixes de todas as cores e de todos os tamanhos, Há peixes vermelhos, dourados, prateados, amarelos, peixes grandes como a baleia e também os peixes pequeninos, isso mesmo, aqueles que vivem dentro do aquário, Deus criou os pássaros, os grandes e os pequenos, os grandes, os urubus, as árvores e os pequeninos, aqueles que cantam bem bonitinho, isso mesmo, Deus fez as árvores com galinhas, os patinhos, os pintinhos e os pinguinhos que moram lá no frio, No sexto dia, Deus fez os animais, Deus os abençoou, Gênesis 1, 28, o que Deus criou? Deus formou um lindo jardim, isso mesmo, foi chamado o jardim do Éder, olha, lá havia todas as espécies de plantas, flores e frutos bem gostosos, Quatro rios corria pelo meio do jardim, uma negrina subia da terra e redava o solo, depois que Deus criou, depois que Deus plantou esse lindo jardim, viu que ainda faltava algo, isso mesmo, olha, o tanto que Deus é inteligente, Deus é perfeito, olha aí, Depois que Deus fez os animais, Deus fez os animais selvagens, como o leão, a onça, o tigre, Deus também fez o gatinho, o cachorrinho, o porquinho, a ovelha e o coelho, isso foi no sexto dia, E no sétimo dia, meus amores, e no sétimo dia, Deus descansou, isso mesmo, Deus descansou, olha, que lindo, Deus descansou, e essa foi a nossa historinha da criação, Então, a tia Rosa trabalhou com vocês do primeiro ao sétimo dia, isso mesmo, tá bom, meus amores? Beijos e até a nossa próxima aula! E, gostaram da historinha? Sim, né? Então, meus amores, agora é a hora de desenvolver a atividade, isso mesmo, vamos lá, olha aqui, ensino religioso e arte, isso mesmo, E a nossa história é sobre a criação, olha aqui, a criação, Gênesis 1 No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era se forma, e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, amém? Amém! Agora é com vocês, meus amores, isso mesmo, olha aqui, ó, número 1, a partir da história que ouviu da professora, ilustre a criação do quinto dia, sexto dia e sétimo dia, sim, isso mesmo, os três últimos dias, e no sétimo dia, Deus descansou, Então, meus amores, a tia Rosa quer desejar pra vocês um excelente final de semana, tá bom? Curtam bastante a família de vocês, tá bom? Beijão e até a próxima aula!